E aí, meu povo que acompanha a CPTV, está no ar mais um CP Esportes. Eu sou o Leonardo Roveroni e vamos começar mais uma edição deste nosso programa. Não se esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal da CPTV e ativar o sininho para continuar recebendo as notificações. Vamos começar o programa de hoje apresentando os nossos convidados. Temos ele, primeiro, que é o dono da CPTV, dono da 017, é o rei do interior paulista, o Wesley Campofredo. Fala, clube! Meu Deus, que honra! Que apresentação foi essa, Lucas Guerra? Está com ciúmes? Sempre, né? Nunca mais volta isso aqui. Temos também ele, Lucas Guerra, nosso querido amigo, nosso careca cabeludo, o careca que está com o boné para disfarçar essa careca feia aí. E com esse bigodinho maravilhoso, bigodinho de porteiro, né? O famoso... Bigodinho fininho. Cabelinho está na régua? Não tem, né? Não tem cabelinho para estar na régua. Não tem, né? É bigodinho fininho, carequinha na régua. E está solteiro, hein? Semana de dia dos namorados, Lucas Guerra procura da sua cremosa. Wesley, você tem um recado para a sua cremosa, né? Deve o seu recado já no início do programa. Partiu Copa América, loirinha. Bebê. Bebê. Isso aí. Então, como vocês estão vendo, nosso programa especial Copa América, que começa hoje, começa nesta sexta-feira, com a equipe brasileira estreando. Wesley, você que vai estar lá no Jogo do Brasil contra o Peru. O que você pode falar da seleção brasileira? Não. No Jogo do Peru ele vai estar. Estreia contra a Bolívia hoje, mas o Wesley estará no Itaquerão, no famoso Itaquerão, assistindo Brasil e Peru. O que você espera dessa seleção brasileira? Agora, com a saída do Neymar, a gente espera uma equipe mais em conjunto, atacando em conjunto, não só com as bolas para cima do Neymar, o Tite usando mais a sua equipe, a coletividade. E vou lá conhecer a Arena Itaquerra, né? Afinal, não é à toa. Eu paguei a Arena e agora vou conhecer o que é meu. Justo. E, Lucas, e você, o que você está achando de tudo isso que aconteceu? Essa saída do Neymar, todo esse nosso embrólio que teve durante essa preparação da seleção? Então, a gente conversava antes, né? Primeiramente, eu nem convocaria o Neymar. Primeiro, assim, o Neymar nem iria para a Copa América se dependesse de BIM por conta das ações dele extra-campo. Somos dois, Lucas Guerra. Somos três, então. Porque se vale para um, como valeu para o Douglas Costa, também tem que valer para o Neymar por conta da atitude lamentável que ele teve. Eu espero uma seleção brasileira muito mais forte e jogando muito mais no coletivo, como disse o Wesley, por conta dessa ausência do Neymar. O Gustavo vai colocar aí para a gente os jogos que a gente vai ter nesse final de semana. No final de semana de abertura da Copa América. Já, já o Brasil, né? Já, já temos o Brasilzão da massa. A gelada está esfriando lá fora, né? É, temos Brasil e Bolívia no Morumbi, né? A estreia da seleção às nove e meia. Também, aí teremos amanhã Venezuela e Peru. Um jogo, assim, um pouco... Mais ou menos, né? A Venezuela que terminou bem a Copa... O Peru vai passar o Peru, né? O Peru vai passar o Peru, né? É a bezinha da Copa América jogando o Venezuela e Peru. Aí, às sete da noite, temos um jogão. Argentina e Colômbia. Aí, sim, temos... Alcão Garcia e James Rodrigues para cima dos irmãos. É, para cima de Lionel Messi, Agüero de Maria e companhia. No domingo, às quatro horas. Esse daí não sei nem se é bezinha. Esse daí já é várzea, né? Paraguai e Catar. Respeito o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro, rapaz. Gustavo Gomes neles. Está bem lembrado, Lucas Guerra. Junto com o Catar, que é um dos convidados que a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco. Uruguai e Equador também no domingo, para fechar aquela rodada do Domingão, depois ali do Faustop, né? Para a gente... Faustão, acho que vai perder espaço na grade, hein? Será? Uruguai e Equador. O Uruguai é o jogo técnico da seleção do Uruguai contra a correria do Equador. Exatamente. E na segunda-feira, a famosa segunda campeã, amigos. Temos Japão e Chile. Japão também um dos convidados e o Chile, que a gente não sabe o que pode vir, né? Mudança de técnico, o time não foi para a Copa do Mundo no ano passado. Então, a gente não tem... O elenco está bem remodelado. Não tem muito o que saber. Acabou o Chile de Valdívia, Suácio, Cláudio Bravo. Acabou tudo, velhos tempos. E o que vocês acham dessa implementação de ter convidados, Qatar e Japão, disputando a Copa América junto, assim, com as nossas seleções? É legal, não é? Seria legal se tivesse só os times daqui mesmo, da América do Sul? O que vocês podem falar? Eu acho que quando se chama Copa América, os times convidados deveriam ser de onde? Da América. Então, por que não chamar o México, chamar os Estados Unidos e juntar as três Américas? A Costa Rica, que foi muito bem na Copa de 2014, por que não juntar as três Américas ao invés de ficar chamando o Nego do outro lado do mundo? Chamaram o Qatar porque a próxima Copa é lá. E aí teria que ser realizado no Teixeirão, no Estádio Azteca, né? Imagina. Já pensou? Delícia. Maravilha. E agora, para vocês que estão nos acompanhando, sentiram falta de um top 3, de um top 5, de um top alguma coisa? Teremos top 3 das melhores finais. Eu já estava desesperado aqui, Léo. Não, eu sei disso. A nossa audiência estava desesperada. Todos que são fãs desse formato super original, cara. Nossa Senhora. Ainda bem, Lucas. Fica tranquilo, vai ter top alguma coisa. Top o quê, Léo? Top 3 hoje. Porque esse não... Tô bastante estudado, então. Foi, foi, foi. Pegamos todas as demandas do YouTube. Foi. Tudo o que a gente precisa para fazer o vídeo bombar, para a gente colocar aqui no nosso top 3. Vamos falar, então, qual que vocês acham que foi a terceira posição, assim, da nossa... Qual você acha, Lucas Guerra? Não lembro. Creio que 2007, Brasil. Não. Não. Tá no top 3. Tá. É que eu amo aquela Copa América. Chile campeão da Copa América. Chile, Chile. O cara produziu o negócio e tá querendo dar uma desfavichão. Não, falar que duas pessoas produziu um programa com o top 3, você é demitido. Ó o trampo, ó o trampo. O que a gente fez? Como que a gente dividiu isso? Temos isso, temos aí. Um e-mail para cada um. O Gustavo vai pôr na tela o Chile campeão. Campeão da Copa América, a primeira Copa América que o Chile venceu em casa contra a minha querida Argentina. Uma das mais legais de ter assistido. Sem dúvida. O quê? Minha querida Argentina. Ave Maria. Chile que foi campeão em 2015 com o Sampaoli, Alexi Sanches, Vidal, todo mundo. Aquela geração maravilhosa, geração de ouro do Chile e empatou. Contra a bosta. Ô louco, não fala assim. Não respeito. O nosso público argentino vai dar hate. Manda vir. Manda vir. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo, se afoba não. Cara, vocês lembram dessa final aí? Vocês assistiram o jogo ou porque era Argentina vocês falaram, foda-se, não vou assistir o final do campeonato assim. Pelo amor de Deus, ainda mais com o Mago. Olha o gol que o Iguain perdeu, esse gol também. Mais do mesmo também, né? Iguain perdendo gol decisivo, eu acho. Depois de ter perdido o gol na Copa do Mundo, ele me erra um gol desse. E essa decisão foi legal porque, assim, além do Chile ter jogado a Copa América em casa, nunca ter ganhado um título, colocou uma pressão para a equipe chilena. Lucas, Wesley, o que vocês podem falar um pouquinho? Ainda mais pelo que fizeram na Copa do Mundo, né? Sim, foi. Do ano anterior. O Chile foi muito bem na competição mundial. Então, tinha essa pressão. A gente vê aí o... Foi o gol do título? Não, não. O gol do título é o do Alex Sanchez, que ele dá aquela famosa cavadinha. Estudei bem também hoje o programa. Não, mas assim... Ó, vomitador. Tá mostrando aí os bênaltis. Tá mais branco que eu. Vumitou tudo o almoço de ontem. Olha quem errou. Olha quem errou. Pipa Higuaín. Acho pouco. Mais uma vez, quebrando as pernas do povo argentino. E aí o Alex Sanchez... Minilo Cabril, hein? Na época, eu amava o Alex Sanchez. O pato que deu certo. O pato que deu certo. Na época, eu adorava o Alex Sanchez por jogar no Arsenal. Agora eu odeio ele. Cara, você só erra, Léo Ribeiro. Pelo amor de Deus, cara. Como dizem alguns amigos, o pé frio, né? O homem de gelo. Nossa, o homem é bravo. O homem é bravo. Torcer para a Argentina, para o Arsenal... Não torçam para o time que o Leonardo for torcer. Nunca, nunca. Mas nem o Corinthians também, intimamente. A não ser se for o Corinthians do Paulistão, aí você pode torcer. Torcer para a Argentina, cara. Eu estou revoltado até agora. Ah, para, pô. Melhor... Melhor seleção mais aguerrida da Copa América. Estou vendo mesmo. O Messi é muito aguerrido. Só foto lá com o Agüero dormindo lá. Tomando o chimarrão. Tomando o chimarrão. Seguindo aqui no nosso CP Esportes. Agora sim, Lucas. A Copa América de 2007. Nossa, que Copa América. Copa América que a Argentina tomou três do Brasil. Isso, lindo, lindo. Na final, gols de Júlio Batista, um gol contra a do Ayala e o gol do Daniel Alves. O Gustavo vai pôr aí para a gente. Essa Copa América... Pô, o time da Senna. Se a gente for pegar no papel, os dois times eram ruins. Pega esse golzinho feio aí, ó. Os dois times eram ruins com relação à seleção de hoje, né? Pelo amor de Deus, o Júlio Batista... Nada contra o Júlio Batista e o Wagner Love, mas o Júlio Batista e o Wagner Love, titulares da seleção, um prago, hein? Pelando, titular da seleção brasileira. É que está jogando contra nada também, né? Pode colocar a Néa e o Vamar e... Olha que golaço contra, moleque. Se eu não me engano, o Josué era um dos volantes dessa seleção brasileira. Agora pega o gol do piorzinho do mundo da época. É, o Daniel Alves jogou... Foi essa Copa América com o Afonso Alves, foi? Acho que sim. Foi. Foi essa Copa América. Ele era o centroavante de reserva. Cara, olha o nível. Olha, o gol do Daniel Alves, o terceiro gol da seleção brasileira. Essa seleção que era comandada pelo Dunga, né? E assim, foi antes, foi um pouquinho depois daquela Copa do Mundo que todo mundo achou que o Brasil ia chegar, né? Mesmo sem Júlio, sem Neymar. E a seleção brasileira acabou conseguindo alguns títulos logo depois. A Copa América foi um deles. Vamos mostrar agora também o nosso primeiro lugar. Quem vocês acham que foi? Acho que é clássica, né? Essa primeira posição. Óbvio, né? É aquela lá. Com certeza. Com certeza. A primeira posição do nosso Especial Copa América. Brasil-Argentina, gol da Adriana, aos 48. Chupa, Léo. Chupa, Léo. Não, são pouco fregueses, né? São pouco, pouquinho, assim. Quase nada. Põe aí, Gustavo, pra gente ver e pra gente ver os gols. Que quase ninguém lembra dos gols da partida. A gente só assiste aquele gol da Adriana. É só o gol da Adriana. Ninguém lembra do pênalti. Ninguém lembra do pênalti. E o Cisca, Cisca, do Tevez também. É, teve. Esse gol aí foi marcado pelo Gonzales aos 21 minutos. E o Lúcio Gonzalez? Não foi o Lúcio Gonzalez, eu acho. Kili Gonzalez. Kili Gonzalez. Aos 21 minutos do primeiro tempo, essa seleção brasileira era boa. Melhor que aquela da Copa América que venceu 3x0 contra a Argentina. Não, com toda certeza. E a Argentina, a mesma bosta, pipocando contra o Brasil. Estamos mostrando aí alguns lances. Vamos falar um pouquinho dessa Copa América aí. Vocês acharam... Não sei se vocês lembram, principalmente o Lucas, porque da minha idade era mais novo. Wesley, que é um senhor de idade já, quase um idoso. Você lembra mais ou menos dessa Copa América aí? Da final, lembro muito um pouco da final. É, falar de lembrar também. Todo mundo acho que lembra da final. Quem lembra um pouco? Foi em 2004, essa final. 2004? 2004. Nos 12 anos. Ah, é, no auge dos 12 anos. No auge de muita coisa na sua vida. Nosso cinegrafista aqui está fazendo sinais obscenos. Mas é verdade, o Wesley estava no auge. Estava no ápice. Via a revista da Polishop e já... Menino novo, mas nunca... Menino novo. Meu Deus do céu. Rapaz. A pipa do vovô subia naquela época. Como que era? Emanuele? Como que era? Nossa. Então, vamos falar um pouquinho agora. O Tevis estava também. O Tevis jogava muito nessa época aí. Pelo amor de Deus. Não jogava nada. Um bosta. Só porque vocês sofriam na mão dele. Porque ele é argentino mesmo. Fria. Vamos falar então dos gols. Vai passar um pouquinho aí. Além daquele gol do Kili Gonzalez, o Brasil empatou com o Luizão. O Luizão é o irmão do Pirulito, que jogava no Benfica. Gustavo Neri na lateral esquerda da seleção brasileira. Como é fácil ganhar da Argentina, né, cara? É muito fácil, cara. É mole demais. E aqueles clássicos lá. Aí, mostrando o segundo gol. O gol do Delgado. Vocês lembram com quanto tempo foi esse gol? Cara, estava na ponta da língua. 13 segundos. Cara, aos 44 do segundo tempo. Cara, nossa, eu ia falar isso. Eu também, eu acertei. Eu errei por pouco. Aos 44 do segundo tempo. E depois o Brasil empatou naquela bola espírita do Adriano, que ele deve... Os argentinos sonham com ela. Chupa, Léo Rouveroni. Até hoje... Nossa, eu lembro do... Foi o Diego que cruzou, não foi? Foi, foi o Diego. O Luiz Sabiano disputou a bola ali com a Zaga. Respeita o Imperador. Não lembra o quê? Antes desse lance aí, do gol do Adriano, o que estava acontecendo? O Teves fazia graça. O Teves prendendo bola, fazendo gracinha lá. Nossa, como é bom ver a Argentina desferrando. Foi isso mesmo, não foi o Luiz... Não, não foi o Luiz Sabiano. Foi? Foi o Luiz Sabiano, sim. Luiz Sabiano que brigou ali na área para tentar... Respeita o Imperador da Vila Cruzeiro. E aí, depois, os pênaltis. Gu, pode tirar aí que a gente vai falar só mais um pouquinho. Não, olha o Julicel. Olha o Alessandro. Os caras gostam de pesar na minha, só porque eu torço para a Argentina. A primeira torcer para a Argentina, para mim, é um lixo. Não. Mas, ó, vamos lá. Palpites para essa Copa América. Vamos deixar bem gravado, porque será cobrado aqui, hein? Quando acabar a Copa América, será cobrado. Nosso público vai cobrar. Estou com medo de sair na rua depois do dia 8. Ser linchado. Meu Deus do céu. Lucas, quem será a revelação da Copa América? Como time, não como jogador. O time que vai surpreender a todos. Peru. Você, Wesley. Catar. Wesley é o Chico Lang, ao contrário. O Catar foi campeão da Ásia, não foi isso? Uau! Eu acho que vai ser a Venezuela. A Venezuela vai surpreender a todo mundo. O cara que estudou muito a Venezuela, por falar isso. Pô, claro, estudei pra caramba a Venezuela. Opa, pochete! Pô, avisa, né? Alô, pessoal do Cidade Clube, ó. Temos uma pochete. Alô, Carlos, estou chegando. Fala, clube. Fala, ô, Carlos, ó. Tem mais um cara querendo competir com você aí. Mostra a tetinha do Léo aqui. Não tem tetinha aqui, não, irmão. Acabou, tio. 102 quilos. Não, não tem nada disso aqui, não. Ah, puro kitquete. Tudo tecido adiposo. Seguindo. Vamos lá. Quem será a decepção pra vocês da Copa América? Argentina. Pra você, Wesley. Chile. Chile? Ah, isso daí é... O Chile eu acho que nem conto com decepção. Eu acho que vai ser o Paraguai. Pelo tamanho, sim. Ah, mas decepção é o Paraguai? Alguém conta? Não, mas o Paraguai tem um bom jogador. Não, o Paraguai tem um bom jogador. O Roque Santa Cruz ainda é o centroavante da seleção. Não, mas tem Romero. Ele tem... A única decepção do Paraguai é carregador de iPhone, que dura duas semanas. Tem Romero. Tem Romero no Paraguai. Chile é o atual campeão da Copa América. Tem a dupla de Romeros, na verdade. Beleza, Léo. Tem o Oscar e o Ángel Romero. Dois craques. Ángel Romero, que vai jogar na Arena Corinthians, vai se sentir em casa. Vai achar... Quem não se sente em casa na Arena Corinthians? Todo mundo pagou? Tá tirando também. Quem é que não gosta de eliminar o Corinthians lá também? Depois o YouTube derruba, o nosso presidente derruba o nosso vídeo. Você não sabe por quê. E campeão, quem que vai ser? Quem que vocês acham que vão ser os três primeiros na Copa América? Nossa. Léo, tinha estudado em casa. Vou para o Brasil aí. Brasil campeão? Não, campeão não sei. Quem que vai ser o vice? O vice. Campeão eu não sei. Eu quero... Fala aí, Lucas. Não, deixa o Lucas que ele já tem mais tempo aqui. Para mim, vai ser Brasil em terceiro, Uruguai e Argentina. Polêmica. Polêmica. Eu acho. Eu acho que o Brasil cai na semi para o Uruguai. Que a Colômbia vai ser campeã da Copa América. Olha só. Foi longe, foi longe. Foi longe, hein? Eu acho que a Colômbia... James Rodrigues, El Ninho Rodrigues. Se os principais jogadores jogarem o que eles sabem também, claro. O Armeiro está convocado? O Armeiro jogou quarta-feira no Guarani. Guarani e Curitiba. Ô, louco. Você vê a situação. Então vai, Colômbia campeã? Tá, Brasil acho que também em terceiro. E eu acho que a Colômbia ganha da Argentina na final. O Wesley vai estar lá para assistir. Você preveu o que você vai querer assistir, hein? Nessa final. Eu quero assistir Brasil e Argentina, meu. E Uruguai terceiro. O que todo mundo quer. Uruguai terceiro, Brasil ganhando da Argentina. E um CP Esporte Especial com o Chupa Léo Roveroni. Beleza, então está confirmado. Só que se a Argentina vencer... Se a Argentina vencer... Tá, vem. Vamos mudar. Vocês vão ter que, no mínimo, no mínimo, pintar o rostinho com a bandeira azul e branca. Não. Não? É louco. Não, tem que ter. Não, está combinado. Está combinado. Você assinou isso no contrato? A hora que a gente entrou aqui. Não tinha. Cadê o papel aqui? Rodem-me. Se o Brasil também for campeão, eu pinto a cara de verde e amarelo, coloco a camisa do Brasil. Você é argentino, certo? Não, não sou argentino, mas eu não torço. Vergonhoso. Eu também não vou torcer para a seleção. O cara torce para a Argentina, cara. Não, eu também não vou torcer para o Brasil nessa Copa América, não. Mas também não estou torcendo contra. E eu vou torcer para o meu país sempre, até em bolinha de gude. Oh, louco. Mas é isso. Mais algum comentário? Alguma coisa de vocês? Torcedor brasileiro que torce para a Argentina é um lixo. Onde vocês vão assistir os jogos? Você, a gente sabe que vai assistir dois jogos no estádio. Você, Lucas. Não sei. A gente vai ver junto, provavelmente. Olha que fofo. Vou pegar nessa pegada de dia dos namorados. Desse brilhinho, dredom, pipoca. A gente tem que depois do jogo. Um fundizinho. Um fundizinho. Um fundizinho. Eu já falei para ter trocadilho. Um fundizinho para fundizinho. Óbvio. Você está tampando o logo ainda, Léo? Ah, pô, não dá para ver. O tamanho desse... É, o cenário do Edmilson está aqui enchendo o saco. O nosso negra. Edmilson, vem aqui. Vem aqui, Edmilson. Vem cá. Chega mais, chega mais. Chega mais, Edmilson. Ele que enche o nosso saco aqui no programa. Agora ele está enchendo a tela do nosso programa. Enchendo a tela com os seus mamilos. Nosso querido Edmilson. Lembra da Copa América. Agora é a Copa América centenário. Fala aí, Edmilson. Ô, Edmilson, quem vai ser campeão da Copa América? Brasil de novo. Igual 2004. A única que eu lembro. O Gustavo Saúl, o nosso diretor, saiu de lá para fechar aqui no nosso mamilo. Direto de Guzolândia. A nossa maior audiência vai ser de Guzolândia. A Guzolândia está aqui, a Auriflama está aqui. É o programa que mais tem tesão em mamilo do YouTube. Saia, que número de sutiã você usa? Obrigado, Edmilson. Obrigado, nosso querido Liminha da CPTV. Liminha. O nosso Liminha da CPTV. E é desse jeito, dessa forma, que vamos terminando mais um CP Esportes. Continuamos com o nosso Um Amor, Um Crush para Lucas Guerra. É uma série isso daí, hein? Não, foca aqui para colocar no Tinder, vai. Foca ali, foca ali. Mas as meninas estão pedindo para saber qual é o cabelo, o penteado de Lucas Guerra. Será que a gente... No próximo. É tipo Bolívia, né, no Desimpedidos. É tipo uma máscara, né? É tipo uma máscara. No próximo, quem sabe, eu venho sem boné. Lucas Guerra está à procura de uma paz. De uma paz, de um amor. De alguém que traga paz para esse coração. O Badu vai bombar. Para agasalhar esse coração do torcedor apaixonado. Mas é isso, Wesley. Mais algum recadinho, mais alguma coisa? Um abraço para o Paulo Nunes, que está lá. Um abraço para o Paulo Nunes, 99 é nós. É isso aí. Vamos terminando o CP Esportes de hoje. Um beijo para minha namorada. Amo você, amor. Beijinho. Não se esqueça de curtir... Beijo para a minha também. Para a cerveja. Para a sua namorada, a cerveja. A loira gelada. Então vamos terminando o nosso CP Esportes. Não se esqueça. Deixe seu like, comente, compartilhe. Ative o sininho. Se inscreva na CPTV para continuar recebendo as notificações. Até mais. Vai, Brasil. Vamos. Vamos.